Após um interregno de 4 anos, a mítica está de volta. Falamos-vos da Maratona do Pené de Gordo, que em tempos foi uma das maratonas mais credenciadas em território nacional. Este ano a Maratona do Pené de Gordo esteve longe dos tempos áureos em termos de inscrições. A sua organização continua igual ao passado, isto é, impecável, onde nada foi deixado ao caso. Bem cedo, cerca de 120 participantes que compareceram no Penedo iam levantando o cheiro de orçais, num rápido secretariado. No seu exterior, servia-se o pequeno almoço a todos os forasteiros. A zona de partida ia ficando preenchida com todos os participantes que não quiseram perder o regresso da mítica. Como nas anteriores edições, os participantes tiveram três percursos à escolha. 50 km, 75 km e 100 km. A zeração radical, leal ao passado e todos agradeceram. Música Minutos antes da partida, a emoção estava patente nos organizadores da 6ª Maratona do Penedo. Ver novamente a Maratona do Penedo Gordo e estar de volta, foi emocionante. Música Imagens on board da bicicleta de Hélio Ramos. Música 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 A Maratona do Penedo Gordo É caracterizada não por grandes acumulados, mas sim por as longas distâncias em estradões, onde proporciona elevadas médias. Música 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 O ditado que diz que o Alentejo é plano, tem aqui a Maratona que o representa, mas engana-se quem pense que é fácil, pois as elevadas médias conjugada com as distâncias percorridas, leva a exaustão aos menos preparados. Música Música Espetacular foi a passagem neste local repleta de flamingos, a sobrevoar a passagem dos participantes. Música Música Os primeiros iam sendo seguidos pelos restantes participantes no magnífico cenário. Música 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 O percurso continuava por o Alentejo profundo, com o dia a ajudar, não estando muito calor, ajudando o desenrolar da Maratona. Música Música Neste local a divisão dos percursos, seguiram para o percurso dos 50 km 76 participantes, nos 75 foram 21 participantes e 24 participantes. Para os 100 km. Música 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 Continuava sem estradões, a perder de vista. Música 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 No percurso dos 100 quilômetros, Helio Ramos e Bruno Silva vinham os dois sozinhos, deixando o resto da concorrência para trás. Chegada de Bruno Silva e Helio Ramos à zona de abastecimento 4. A partir deste ponto, o percurso iria ser comum ao percurso dos 75 quilômetros. No encalço de Helio Ramos e Bruno Silva seguia Nuno Reis, Nelson Valente e Jacinto Neves, aqui a chegar também à zona de abastecimento 4. A pouco mais de 5 quilômetros para a meta, ainda continuavam a chegar participantes dos percursos dos 50 e 75 quilômetros. Helio Ramos e Bruno Silva continuavam juntos. Os companheiros da equipa da Extrema Sul de São Bartomeu de Messines adivinhavam-se uma chegada amigável. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já no Penedo Gordo, a Cota Gotas iam chegando participantes dos percursos dos 50 e 75 quilômetros, esperando-se pelos vencedores da maratona. Já na zona de meta surgiam os dois primeiros classificados, cortando os dois, a meta em igualdade. Helio Ramos e Bruno Silva fiquem com as primeiras declarações dos vencedores da 6ª maratona do Penedo Gordo. E aí 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 A Zona de Metis estava num local apresível, onde os que chegavam podiam repor líquidos ou comer algo. O nosso Store Point, com a nossa variedade de t-shirts alusivas ao amor que temos pelas bikes, esteve presente no Pené de Gordo. Conseguimos ainda ouvir as declarações do primeiro classificado dos 50 quilómetros, Herménio Rodrigues. Então, estamos agora aqui à conversa com o vencedor dos 50 quilómetros, Herménio de Hermídas do Sado. Esta tua evolução tem sido em crescente? É pá, tem-se estado a crescer, como eu disse, quando foi a prova de beijo, aqui em Pará, tive parado um mês e meio. Agora comecei a fazer os trabalhos de casa outra vez, as coisas agora já começaram a correr melhor, os correi bem. Tive a companhia de um colega meu, Dom Martins, conseguimos no início pôr um ritmo forte e até ao fim, olha, foi gerido. E que tal aqui a prova? Muito bom, tenho a dar os parabéns à organização, tudo bem marcado, 5 estrelas. E é sempre bom a gente, antes de começar uma prova, ver o pessoal da organização a chorar, uma coisa que eles estão a viver para a terra e estão a viver para o BTT. Portanto, a organização está a parabéns. De salientar ainda que a vencedora dos 50 quilômetros foi Catarina Larsson e nos 75 quilômetros o vencedor foi Luís Pato. Para finalizar, repôs energias no almoço, onde ainda foram sorteados vários vouchers. Resta-nos felicitar todos os que meteram de pé novamente a Maratona do Penedo Gordo. Esperamos que nos próximos anos a Maratona volte ao lugar merecido. O mais difícil está feito. Agora é continuar o excelente trabalho que foi realizado até aqui. Estão todos convidados para voltar a estar presentes na Mítica em 2012. Estão todos convidados para voltar a estar presentes na Mítica em 2012.